O marido de Letícia Spiller, o músico Pablo Vares, se chateou, ficou inconformado, e usou o seu perfil nas redes para expor os ataques que vem sofrendo por conta da sua aparência. Pablo é uruguaio mas mora no Brasil, tem 32 anos. É violonista, compositor, e desde 2013 é artista de rua. Ele compartilha fotos das suas apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, em que aparece com os dentes amarelos. Indignado com as críticas que recebe a sua aparência, ele disse, abre aspas, que tal cada um cuidar da sua própria vida? Eu cuido dos meus dentes, que são naturalmente amarelados e um pouco tortos. Agora, se um dia eu achar que isso é um problema, graças a Deus tem solução. Já o problema de se meter na vida dos outros, é difícil, desabafou ele, que é casado com Letícia Spiller desde 2017.